Solve, solve galera, beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey, seja bem-vindo ao canal. E aí galera, Master Liga, jogando com Corinthians. Estamos no Brasileirão, da Série A, né? Essa é a quarta rodada, Brasileirão. Vamos jogar fora de casa contra o Botafogo. Vamos jogar no Rio de Janeiro, considerando, né? Porque o estádio daqui não é o do Rio de Janeiro. Mas vamos aí. Bora jogar aí contra o Botafogo. Na vida real está indo muito bem, né? No começo do Brasileirão, da Série A. E vamos aqui. Visitante aí, Corinthians. Vamos lá, bora para cima. Pontuação, fazer a pontuação nossa aí, né? Vamos lá. Tomar muito cuidado também, que o Botafogo é bom, né? E aí o Gil aí, fazendo desarme. Juliano. E está impedido. Deixa eu mudar aqui. Dessa forma que eu gosto, né? Vermelho, branco. Impedimento aí. E aí a torcida do Corinthians. E vai, Corinthians. Juro aberto. Roger Guedes. Muito fechado. Marcação fechada. O Botafogo. E o Botafogo chegando em cima. Está chegando. E o Gil joga para fora. Estão chegando no perigo aí. Botafogo. Eita. Quase gol aí do Botafogo. Luiz Henrique. Wagner. Iura aberto. Iura aberto. Isso. Lateral para o Timão. Lateral para o Corinthians. Iura aberto. Vai bater. Chuto. E é gol. 1 a 0, Timão. Gol do Juliano. Estava sozinho ali. Que oportunidade. Pega sozinho ali. Só tocou a bola e chutou. 1 a 0, Corinthians. O jogo está bom. Claro que o Botafogo está bom também. Eu vi a marcação alta do Botafogo. Tenho dificuldade aí. E tiro de... Vai lá. Cristian Barleta. Para Iura aberto. Para Lucas Paquetá. E chutou. E chutou de direita. Ele é canhoto. Mas está bom. Está bom. Antigo. Para Roger Guedes. Perdeu a bola. Juliano está aí. Boa. Vamos lá. Iura aberto. E o Roberto tentando fazer sozinho. Quase chegando, hein? Quase chegou. Olha o Fagner. Cadê a defesa do Corinthians? Vai, Gil. Faz o desarme aí. Vamos lá. Cadê a marcação do Corinthians? E acaba o primeiro tempo. 1x0, Corinthians. Estamos indo bem, né? Conforme a pontuação. Vamos lá, mano. 1x0, Timão. E vai, Corinthians. Roberto. Fez um olé ali. Um dibre. Vai tentar bater no gol. E o Botafogo joga para fora. Vamos lá. E o Roberto para o Fagner. Fagner vai fazer um cruzamento. Ah. Quase um chute ali do Roger Guedes. Roger Guedes tentando a dele. E os caras tiraram a bola. E olha o contra-ataque do Botafogo. E olha o contra-ataque do Botafogo. Olha o perigo. Tira a zaga. Graças a zaga. Graças ao zagueiro. E olha a marcação errada aí do Corinthians. Deixando sozinho. Ficácio. Agarra a bola. Vamos lá, mano. Vamos para cima. Tem que fazer pelo menos dois gols, né? Ficar mais sossegado. É importante, né, mano? Christian Barletta. Eita. Zagueiro. É o Victor Cuesta, né? Victor Cuesta aí tirou a bola. Olha o Roger Guedes. Vai, Roger Guedes. Faz uma interceptação. E vai para a lateral. Victor Roque entrou aí no jogo. Eita. Fiz atrapalhado aqui isso aí. Sem querer. E vai, Corinthians. 1x0, Corinthians. 1x0, Timão. Vamos lá. Olha a marcação. A marcação, Corinthians. A marcação. Quase gol aí. Eduardo. Botafogo. Relagiu. Toca para Fagner. Para Paulinho. Fez uma tabelinha. Fez uma tabelinha. Mas chutou para lá. E Roger Guedes chutou para o Juliano. E deixou no chão. Hum. Quase. Dois minutos. Pera lá. Não usa acréscimo. Será que o Juliano consegue? E aí, Escantelho. Eu vou fazer o cruzamento. Vamos ver a sorte. Vamos ver a sorte. E é gol. Lucas Paquetá. Gol bonito aí, Lucas Paquetá. De rebote. Oh, muito top. Nos acréscimo. Gol do Lucas Paquetá. Aí sim, mano. Vitória. Fora de casa como visitante. Tá ótimo. Tá de bom tamanho. Isso aí. Dá o bumba, meu boi, aí. Para acabar o jogo. Cássio. E ganhamos a partida aí. Partida difícil. Percebi que a partida é difícil. Não é fácil, né? Porque aqui é nível crack, né? Nível difícil. Mas tá aí. Três pontos aí. Levando para casa. Ou fora de casa, né? Que foi fora de casa. E tá ótimo. Estamos em terceiro lugar ali, galera. Tá bom. Classificação, né? Quarta rodada aí. Fortaleza em primeiro. Framengo em segundo. Corinthians terceiro. São Paulo quinto. É. Vai ter muita briga aí, né? Brasileirão. Brasileirão é quinto demais. Então, beleza, galera. Ficando para o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E valeu. O próximo vídeo. E valeu. Olha